Um grupo empreendedor comprou a planta da usina Orbe Bioenergia em Paranaíba, a usina Cedro, como foi denominada, o empreendimento pela nova controladora, deve começar a moer a primeira safra de cana de açúcar em 2024. A expectativa é de gerar mais de 1.200 empregos diretos e também terceirizados. Bom dia, Rúdi, bom dia a todos que acompanham o TVC Agora. E o Grupo Pedra Agroindustrial S.A. de Andradina adquiriu a planta da usina Orbe Bioenergia, localizada na fazenda Toca da Coruja, no distrito da Vila Raimundo, em Paranaíba. O empreendimento semiacabado pertencia à Companhia de Energia Renovável, CERN, antiga controladora da planta. A usina Cedro, como foi denominado o empreendimento pela nova controladora, deve começar a moer a primeira safra de cerca de 1 milhão e 200 toneladas de cana-de-açúcar em 2024 e com previsão de chegar a 5 milhões de toneladas. A expectativa é de gerar mais de 1.200 empregos diretos e também terceirizados. Representantes do grupo estiveram na quinta-feira aqui no município e se reuniram com o prefeito Michael Queiroz para tratar das etapas iniciais para funcionamento do empreendimento, como a elaboração de um estudo das estradas rurais e pontes aqui do município, que servirão como rota para escoamento da produção. Segundo Sérgio Luiz dos Santos, que é o gerente corporativo do Grupo Pedra Agroindustrial, A empresa pretende plantar inicialmente 1.500 hectares de cana-de-açúcar em três meses para atender à necessidade da usina. O projeto da Orbe Bioenergia havia sido anunciado pela primeira vez em 2011. À época, a previsão inicial da própria empresa era de investimentos na ordem dos 103 milhões de reais para uma unidade com capacidade de moagem de 3 milhões de toneladas de cana-de-açúcar e com previsão de iniciar as atividades em 2013. Em julho de 2021, antigos donos do empreendimento haviam reforçado a instalação da usina Aquino no município e a previsão de geração de 500 empregos.